Fala galera, estamos aí mais uma vez juntamente com nosso amigo João Paraíba Hoje estamos aqui no Jaspion Park, proprietários Jamil, Alair, eu ia agradecer eles pelo espaço E vamos fazer duas rancheiras aí, baile animado e o sereno da madrugada E o homem que inventou o baile! Música 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 Sua visita foi valiosa, retornem sempre que puder Música Música